E se eu falar pra você que quem está por trás das grandes distribuições Linux, como por exemplo o Debian, Red Hat, Ubuntu, o chinês Jipin, Manjaro, entre outras distribuições que são meio grandinhas assim, são grandes e grandinhas, se eu falar pra você que quem está por trás é a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança, que controla toda a internet aí, então são esses caras que estão por trás. O que você acharia? Você acharia que eu iria estar falando besteira aqui? Então antes de chegar, de você comentar alguma coisa, veja o vídeo completo pra você tirar sua conclusão. Então esse assunto é um assunto que rola na internet há muito tempo já. Começou lá com o Linus Torvald, numa conferência, numa entrevista que ele fez, onde perguntaram se a NSA já pediu pro Linus inserir um backdoor lá no kernel Linux. E ele deu uma resposta que ficou ambígua assim, bem estilo Chaves, tá? Ele balançou a cabeça assim, né? Como sim, e falou não, não, né? Falou não, tá? Balançando a cabeça assim, não, né? Tipo Chaves, tá? Ou seja, foi uma coisa ambígua, mas ninguém entendeu que foi uma piada aquilo lá, tá? Então foi uma piada, depois ele pegou e respondeu, sério, né? Não, não, nunca pediram aí pra adicionar nada, tá? E ele só fez com a cabecinha assim. Então começou por aí. Aí depois começou a se infestar, né? O Ignorante Guru, por exemplo, que é um blog conceituadinho, né? Ele também falou sobre isso. Falou que o projeto Debian, sim, quem estava por trás era a NSA. Depois veio a história do Júlia Assange, que é o fundador aí da Wikileaks, que ele comentou sobre o OpenSSL, que o Debian enfraquecia pra o NSA conseguir, aliás, inserir aí backdoors. Depois falaram sobre o Red Hat, né? Que a questão de se estender, que a NSA queria espalhar, infectar com esse Nietzsche aí, o se estender, pra todo mundo que estiver infectado, que hoje é muito usado se estender. E teve toda essa palhaçada aí, tá? E eu fui atrás e o próprio Wikileaks comentou que não, o Júlia Assange nunca falou isso, tá? Então já tiramos da lista. Então o Júlia Assange nunca falou sobre isso, nunca tocou sobre esse assunto aí da NSA e Debian, então arriscamos, não tem nada a ver. O blog Ignorante Guru, por exemplo, é um blog lá, beleza? É conceitadinho, muita gente conhece aí de fora, os gringos conhecem bastante, só que é uma questão que eu também posso criar um blog ali e adicionar qualquer bosta lá e todo mundo, ah, será que é verdade? É uma história, é um boato, então arriscamos também. Boatos a gente não pode confiar, então arriscamos da lista, tá? O Linus Torvodo, a questão do Linus Torvodo foi verdade, né? Ele fez realmente essa entrevista, né? Aconteceu. Então ficou aquela história, ficou ambígua, né? Ficou uma piada lá, mas ficou ambígua, tá? Então sim, pode ter acontecido da NSA pedido lá, até porque o Kernel Linux tá presente aí em 90% dos servidores que a gente tem hoje no mercado, na internet, o Kernel Linux tá, nem na internet, né? Na internet e fora dela também tem o Kernel Linux rodando lá, tá? Então pode acontecer, o Android e por aí vai. A gente é muito usado, né? Então pode ter acontecido deles ter pedido, só que é óbvio que o Linus Torvodo negou, né? Óbvio que ele falou não, tá? Não, não, não. Óbvio que falou não. E por quê? Porque o código é disponível, gente, tá? E óbvio que ele tem uma boa índole também. Mas o código é disponível, então não tem como acontecer isso. E o mesmo vale também para os projetos que eu abordei, Debian, Red Hat, Jeep e Ubuntu, tá? O mesmo vale. O código é disponível, tanto que o CentOS é uma cópia escancarada do Red Hat, tá? Então o código é disponível. A gente tem nessas comunidades bons, bons hackers, tá? Que a gente, nós, hackers mortais, somos desse tamanho perto dos caras, tá? Então os caras viriam conseguir identificar isso muito facilmente, né? Ah, Gerson, mas na agência lá da NSA só tem hackers sinistros. Cara, mas a gente também tem hackers sinistros fora aqui, fora, que estão fora. E trabalham e desenvolvem esses projetos aí, tá? Então os caras viriam conseguir identificar muito facilmente. Então não se preocupe, o código tá livre, né? O código tá aberto ali pra você ver, até você pode averiguar o código. Então não se preocupe com esses projetos aí, cara. Não se preocupe, tá? O software é livre, então tá aberto ali o código, não se preocupe. Não tem problema nenhum, tá? Tanto que, se fosse verdade, eu acho que o Stalman, até com o software livre lá, na questão do 100% software livre, os ativistas que tem hackers bons pra caralho também, vocês acham que eles não iam identificar isso, né? Tanto que as distribuições que tem lá, que a Free Software, por exemplo, recomenda, Free Software Foodation, é a maioria baseada em Debian, né? Gnusense, o Tito, que é em Ubuntu, né? O Gnusense é Debian, a gente tem o Trisk, que é em Ubuntu, e alguns outros projetos lá são a maioria Debian, a grande maioria. Tem, eu acho que oito lá, mas seis são Debian, tá ligado? Então, vocês acham que os caras não identificar? Porque os caras falam o seguinte nesse projeto, vocês podem até inserir algum tipo de software lá deles, só que eles pegam o repositório do Debian, né? E eles só tiram, do Debian a gente sabe que por padrão já vem 100% software livre, mas nos outros repositórios, eles pegam e tiram fora, entendeu? Então, e o Tito, por exemplo, é o Trisk, eles pegam e retiram do Ubuntu, que não é software livre, e adicionam algum software deles lá do projeto, talvez, e fica por isso, tá? Eles não fazem muita coisa lá, eles só retiram o que não é livre, botam um kernel livre lá e deu, que não tem blobs e deu, tá? Então, eles não, os caras iam estar já em alerta, velho, né? Os caras já iam falar, ó, não usa. Se o Stallman chegar e falar algo desse gênero, porra, aí é da gente ficar com o pé atrás, que o cara é ativista, o cara tem bons hackers lá trabalhando com ele, né? Mas o cara usa, o próprio Richard Salman usa o Trisk da vida, que é baseado em Ubuntu, cara. Então, não se preocupe. A nível de software, não se preocupe, principalmente se é software livre, tá? Então, não se preocupe, não tem nada, as distribuições são seguras. Eu boto a minha mão totalmente no fogo, por cada dessas distribuições que eu falei, tá? Até Ubuntu, eu boto a minha mão no fogo, tá? Eles podem até, já tiveram problemas aí, de fornecer dados aí pra Mars, tem aqueles problemas lá, todo lá. Só que eu boto ainda, eu continuo botando a minha mão no fogo, até pelo Ubuntu, tá? Então, relaxa, pode usar, que é seguro. Agora já, em nível de Windows e Mac, eu não boto a minha mão no fogo nem um pouco, tá? Nem um dedinho, nada, não boto nada no fogo por esses dois sistemas. E por quê? Porque, por exemplo, a atualização do Windows, a gente não sabe o que está acontecendo lá, né? Enquanto o código estiver fechado, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Pode ser que na atualização eles estão enviando dados também, porque normalmente atualizações são grandes e demora. E vai que eles estão enviando os dados lá, né? Aí não sei, aí eu não boto a minha mão no fogo e nem vou abordar sobre isso. Mas, enfim, o assunto que eu falei ali, pode riscar da sua agenzinha aí, que tem nada a ver, tá? Só que, galera, não adianta a gente abordar só sobre esse assunto aí, das distribuições. A gente tem que falar também, por exemplo, das redes sociais, tá? Você tem medo aí sobre a NSA e tal, tal, tal. E as redes sociais que você usa no Facebook da vida, por exemplo, Twitter, todos esses sistemas, cara, aí nesse apó, tá por trás, sim, pegando os dados. O Facebook tem uma longa história aí, é tanto que o próprio FBI, olha só essa história. O FBI, o Mark, o Mark, né? O Mark, ele estava lá numa entrevista lá que estava fazendo. Os caras fazendo entrevista com o Mark e tal, que é o criador aí do Facebook. E veio um cara todo de terno, né? Era o diretor do FBI. Foi lá, hein? Cumprimentou o Mark, virou as costas e saiu fora. Entendeu? Então, sim, cara, a questão das redes sociais ficou muito mais fácil. Por exemplo, o governo aí, principalmente nos Estados Unidos, capturar os dados e pegar pra eles. Então, ficou muito mais fácil saber quem é quem, né? Fotos, você posta tudo. Nessa questão aí, você tem que tomar cuidado, tá? Toma bastante cuidado. Eu recomendo você assistir o filme Termos e Condições, tá? Procure na internet que tem disponível Termos e Condições. Você vai ver toda essa história aí do captura de dados. Eles falam sobre tudo isso. Inclusive, sobre a própria NSA também eles falam, tá? O FBI e tal, que eles pegam os dados aí das redes sociais. As redes sociais vendem os dados. Tem toda essa questão. Dá uma olhada nesse filme Termos e Condições, que é bem interessante, tá? Pode dar uma olhada lá. E o vídeo é isso, cara. Então, não se preocupe. A gente tá muito seguro aqui. Eu boto a minha mão no fogo todas essas distribuições. Todos esses boatos aí que acontecem é pra chamar atenção, tá? Só pra chamar atenção. Mas não se preocupe, como eu falei, a gente tem bons hackers aí no mundo de software livre. Os caras tão tudo aí, 100%. Os caras tão... Enquanto você tá dormindo, tem nego lá, vasculhando os fontes. Os nego compilando, nego vendo, verificando. Então, não se preocupe, tá? As distribuições Linux, eu boto a minha mão no fogo. E a maioria dos usuários também bota a mão no fogo, tá? Não vai acontecer aí da NSA chegar até nós e querer implementar algum backdoor, tá? Mas em nível de hardware, a gente tem que se preocupar, como é, por exemplo, o HD. O HD, ele é gravável, mas ele não é legível, por exemplo. A nível de hardware, eu ficaria mais preocupado, tá? Então, tem que se preocupar mais na sua máquina que você tem aí, que no software em si, tá? Porque os caras não são mais idiotas, né? O software já era, cara. Agora, a nova... A nova, como que é, o biscoito do momento aí, é o hardware. O hardware é o biscoito do momento, que a maioria não entende muito. A maioria é em nível de software aí. Mas enfim, tá? Enfim. Fique ligado aí no hardware. Fechou? Um abraço. Esse foi o vídeo de hoje, então não se preocupe. Nada disso vai acontecer. Nada disso aconteceu. Abraço e fui! Slackjap.com.br, meu curso. Fui! 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 Fui!